Olá pessoal do Piauí, né? Então, domingão, dia de prova pra vocês aí do estado. Trouxe aqui a primeira revisão de questões do CRMPI. Pessoal, essa revisão aqui é mais pra quem não tem um caderno, tá? Mas vou trazer revisão de questões inéditas, tá? Então, fiquem na guarda aí que durante a semana terá mais revisões, tá? Pra gente fechar de ver essa banca aqui, esse concurso e ter muitos aprovados, né? Somente do meu canal. Vamos lá, pessoal. Então é o seguinte. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, deixa o likezão no vídeo, tá? Se deixar o like aí, eu trago uma revisão, tá? Só porque vocês não gostam do conteúdo, né? E vamos lá. Já peço perdão se teve alguma letra trocada aí, algum erro de gramática, porque eu faço, não sei lá, às vezes eu não consigo perceber um erro, tá? Tem muita gente que me ajuda dizendo que tá errado tal canto, eu vou corrigindo. Tá? Então, já peço desculpa aí, qualquer coisa, é só falar comigo no WhatsApp. E quem quiser adquirir o material, pessoal, entre em contato no WhatsApp, que está na descrição do vídeo. Também vai ser aqui na tela o número. Falar comigo lá que a gente conversa, tá? Preço especial de semana da revisão. Então, vai lá. Tenho descontado pra vocês lá. Então, vamos embora. Vou sair da tela aqui pra vocês, tudo bem? As questões vão ficar aí na tela, passando. Eu recomendo que vocês pausem o vídeo, tá? Respondam com atenção e conferem, tá? Não vai ser um vídeo longo, tá, pessoal? São muitas questões, um vídeo curto, pra deixar o cansativo pra vocês. Então, vamos lá. 10 segundos na tela aí, pra vocês pausarem o vídeo, responder e dar o play. 10 segundos na tela aí. Lembrando, pessoal, quem quiser adquirir o material, tá? Entre em contato comigo no WhatsApp. São vários cadernos de questões aí, pra vocês arrebentarem na prova aí, certo? E conseguir a tonção da aprovação. Vamos lá? Como eu disse, pessoal, pausem o vídeo tanto pra ver o gabarito quanto a questão. Tudo bem? Como eu disse, não quero um vídeo muito longo. Quero um vídeo curto, com muitas questões. E mais uma vez, lembrando a vocês, que todo esse material aqui está no meu caderno de questões. Tudo bem? Se quiser adquirir, o WhatsApp vai aparecer na tela pra vocês. E também tem o link dele na descrição do vídeo. Fechou? E também tem o link dele na descrição do vídeo. E também tem o link dele na descrição do vídeo. E também tem o link dele na descrição do vídeo. E aí, pessoal, chegamos aqui ao final desse caderno aqui, né? Como eu disse, vídeo curto. Vamos lá? Gabarito 21. Fechando esse caderno, é a letra C. Então, pessoal, quem gostou do vídeo, deixa o likezão. Se não é inscrito, se inscreve no canal. E é isso aí. Amanhã, espero vocês aqui nesse canal, tá? Deixando vários likes aí. Metrair like bastante, bastante, pra vocês que estão gostando, tá? E ajudar o canal a crescer cada vez mais. E é isso aí. Até amanhã. Fiquem com Deus. Bons estudos e fui!